Olá, para você que nos acompanha toda a programação aqui da TV Câmara Municipal de Cubatão, nesse momento nós queremos trazer todas as informações atuais desta sexta-feira devido a essa pandemia do coronavírus. Bom, a 51ª edição da encenação da Paixão de Cristo, que aconteceria no dia 10 de abril, está suspensa. No momento não há uma data prevista para este evento acontecer. Uma outra alteração é no atendimento do PROCON. Bom, todos aqueles que precisar deste atendimento vão ter que acessar por esses telefones que estão aparecendo na tela ou pelo e-mail. Outra mudança do atendimento é na Caixa da Previdência, que vai atender de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 11 horas, e depois das 14 até as 16 horas. Lembrando que esses atendimentos são só para casos de urgência relacionados à questão de saúde ou dúvidas em detrimento da questão do direito. Bom, essas são as primeiras informações deste dia. Lembrando a você que ao longo de toda a programação nós vamos estar atualizando de tudo o que está acontecendo na nossa cidade. MÚSICA 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 MÚSICA